E vai, e vai, olha o sucesso aí menino, é buscando um novo repertório novo Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração até se machucou Dormi do meu lado, fico aqui imaginando, mas como por cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração até se machucou Dormi do meu lado, fico aqui imaginando, mas como por cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E o parceiro Dona Silva E o parceiro Dona Silva E o Sene aqui do espectáculo de Douglas Sanz Bora no Jatim, Ceará Rapaziada, junto e misturado com o Raque E o Sene aqui do espectáculo de Douglas Sanz Ao vivo Repertório novo do Raque Vamos simbó Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se me falou Da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Sorte que eu errei Olha o sucesso, menino É repertório novo Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Sorte que eu errei Ô, musica, menino É repertório novo Vaque E CLA aqui nos teclas Viva do Santos ao vivo E esse estúdio Alô, meu pena, fora Alôzão pra rapaz É bom, outro vídeo Olha o sucesso aí, menino Vem se apaixonar com o rock Que eu tô com o sol Vem É assim, ó Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando o vaqueiro Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Eu te abracei Novinha Novinha As frutas também amam Junto e misturado Com o vaqueiro Vamos sim Rapaziada que não for O alusão pro rapaziada Da carnaúba Junto e misturado Com o vaqueiro Relaxa Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz piquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando o vaqueiro Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Eu te abracei novinha Novinha Eu te abracei novinha 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 Hoje Eu te abracei novinha Mas quanto mais eu bebo Mas quanto mais eu bebo Mais eu penso nela E não por causa da dor Mas bebo por algo Que alguém chama de amor Entre idas e vidas Ela sempre castiga Fico perturbado Só me resta a bebida Vai menino É sucesso meu parceiro Farra da pisada Seu menino Vamos simbó Rapaziada de Penafort Tamo junto e misturado Hoje Vim vibriagado Largado Foi traído E aquela malvada Me deu um castigo Me deixou sofrendo E o coração Ferido Confesso que eu tenho Saudades Daquela bandida Eu faço impossível Pra não ter recaída Bate o desespero E não vejo saída Vou gritar e dizer Sou louco por ela Não tem como esconder Me afogo na bebida Pra tentar esquecer Mas quanto mais eu bebo Mais eu penso nela E não por causa da dor Mas bebo por algo Que alguém chama de amor Entre idas e vidas Ela sempre castiga Fico perturbado Só me resta a bebida Vou gritar e dizer Sou louco por ela Não tem como esconder Me afogo na bebida Pra tentar esquecer Mas quanto mais eu bebo Mais eu penso nela E não por causa da dor Mas bebo por algo Que alguém chama de amor Entre idas e vidas Ela sempre castiga Fico perturbado Só me resta a bebida Fora Dona e Silva Desistiu Gravando tudo ao vivo E CLA aqui dos teclados E Douglas Santos Ao vivo Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Mas tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou lhe dizer Olha eu sou filho do mato Venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco Engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Quero é você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero você Só quero você Eu só quero você Chora, seu fó Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Mas tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou lhe dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco Engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Eu só quero você Chora, seu fó E cele aqui nos teclados e nozãs No som dos paredões Bora, Mardão do Paredão, meu querido Vai no swing, seu menino É do que o santo Ele é aqui nos teclados Olha, eu nasci e me criei No lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eita, seu menino Primeira vaquejada, depois ela Vamos simbora Se ele aqui nos teclados e no Santos ao vivo Seu menino, toca no paredo aí Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool, nem gasolina Ele é movida, fina e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai na pista desfilando Aplausos da plateia Arranca o meu sorriso Vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando O copo do vaqueiro A parra tá pesada Vai ser o judio desmanteio Rodando, rodando O copo do vaqueiro A parra tá pesada No caminhão do vaqueiro Olha o sucesso, menino Vai, vai, vai Isso, ele aqui nos teclados e no Santos ao vivo Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaqueijada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaqueijada Não é álcool nem gasolina Ele é movida a fene e proteína Não é álcool nem gasolina Ele é movida a fene e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo que abre na hora que eu preciso Sai na pista desfilando Aplausos da plateia Arranco o meu sorriso Olha o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada Vai ser o jurosmanteiro Rodando, rodando o copo do vaqueiro A parra tá pesada No caminhão do vaqueiro Vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima Vai pro caminhão comemorar com as meninas Rodando, rodando, no copo do vaqueiro A parra tá pesada no caminhão do vaqueiro Rodando, rodando, no copo do vaqueiro A parra tá pesada no caminhão do vaqueiro Essa vai tocar no paredão do lacraia Bora rapaz, é do verdejão Rapaz, é do pena forte onde mistura com o vaqueiro Alô, dono do bar, hoje uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Vai, vai E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Vai, vai, vai Olha o suí Olha o suí Rapaziada de perder janta Tamo junto e misturado Agora o meu São José do Belmonte Olha o sucesso Agora o meu parceiro Orlando Brega Essa é sua, meu querido Vamos estourar nos paletões Vai, 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 vai Isso, ela é aqui nos teclas do Goçã Olha, tá vendo aquela nega Tá doida pra dançar Pega aquela nega e chama ela pra dançar Tá vendo aquela nega Tá doida pra dançar Pega aquela nega e chama ela pra dançar Olha que pega a nega Puxa a nega Rasta a nega pro meio do salão Pega a nega Puxa a nega Arrasta a nega pro meio do salão Eu sou raparigueiro, eu sou namorador Eu sou o cara pegador, eu sou o rei da putaria Eu sou raparigueiro, eu sou namorador Eu sou o cara pegador, eu sou o rei da putaria E pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega pro meio do salão Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega pro meio do salão Pega, 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 olha aqui Puxa a nega, arrasta a nega pro meio do salão Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega pro meio do salão Mamoeiro Satti! Bora Danilo Silva! Bora meu parceiro Orlando Brega Essa é sua seu menino Olha tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Pega aquela nega e chama ela pra dançar Tá vendo aquela nega, tá doida pra dançar Pega aquela nega e chama ela pra dançar Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega pro meio do salão Pega a nega, puxa a nega Arrasta a nega pro meio do salão Eu sou raparigueiro, eu sou namorador Eu sou o cara pegador, eu sou o rei da putaria Eu sou raparigueiro, eu sou namorador Eu sou o cara pegador, eu sou o rei da putaria Pega, pega a nega, olha aqui, puxa a nega, arrasta a nega pro meio do salão Vai, vai! Olha o solinho escarado, seu menino, bora, rando, brega, meu compositor restaurado E CLA aqui nos teclas de Douglas Santos, vamos sim, bora! E CLA aqui nos teclas de Douglas Santos ao vivo, bora Dona e Silva, DS Estúdio gravando o Davi Novinha do pouco grande, quantos anos você tem? Eita novinha, cê tá rebolando bem Eita novinha, cê tá rebolando bem Eita novinha, cê tá rebolando bem É o DJ que tá mandando o desafio Foi lançado pra aquelas que vai em cima E vai embaixo, embaixo, embaixo Olha aqui embaixo, embaixo Essa menina sensual, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, cê tá rebolando bem Eita novinha, cê tá rebolando bem Eita novinha, cê tá rebolando bem É o DJ que tá mandando o desafio Foi lançado pra aquelas que vai em cima E vai embaixo, embaixo, embaixo Olha aqui embaixo, embaixo Essa menina sensual, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Olha, vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Tá namorando, tá ficando Contra o cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado e eu Com essa vaqueira Até a mante leva o chifre E ela é ligeira O nome dela é Berenice Olha com essa vaqueira Até a mante leva o chifre E ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu vou pro bar Vou me embriagar Vou beber até cair Tá namorando, tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado e eu Tá namorando, tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado e eu Chora sanfona, chora sanfona Alô galera de Juazeiro da Bahia Rapaziada de Petrolina Avisa que o vaqueiro tá chegando Olha com essa vaqueira Até a mante leva o chifre E ela é ligeira O nome dela é Berenice Olha com essa vaqueira Até a mante leva o chifre E ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu tô no bar Vou me embriagar Vou beber até cair Tá namorando, tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado e eu Tá namorando, não tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traindo o namorado e eu Vai simbora, vai simbora Isso, ela é aqui dos teclados e do poção O som do seu paredão Teleproduções Clube Balada Show É do Jato e Ceará, seu menino Vamos simbora Bora, Dona e Silva Esse estúdio gravando o Davi É assim, ó Pra apaixonar os corações Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoa os trajes de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E o Deus pintou e jogou fora o pincel Milênio Produs Shows Para o João Henrique Rapaziada de Brejo Santo Rapaziada de Mauriti Galera de Milagres Rapaziada de Missão Velha Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoa os trajes de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava E hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Isso é ele aqui dos teclados do Santos Bora toca no paredão, Mardone, meu querido Carreta dos Gritos Só toca o sucesso Olha o espinhaço do Real, seu menino Isso é ele aqui dos teclados do Santos Ao vir O velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi começou a endurecer O velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi Travou, o véi travou O véi travou O espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Eu disse o velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Esquinhaço do velho começou a endurecer O velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Esquinhaço do velho começou O espinhaço do velho quebrou Esquinhaço do velho quebrou Esquinhaço do velho quebrou Esquinhaço do velho quebrou Travou o velho, travou o velho Travou o espinhaço do velho quebrou Esquinhaço do velho, travou Isso, ela é aqui nos teclados de Douglas Santos Rapaziada do Montevidéu, rapaziada do Sítio de Arruve Rapaziada de Certo, rapaziada de Jardim Ceará Tamo junto e misturado Olha o swingão, olha o swingão E essa é a nossa, meu querido Isso, ela é aqui nos teclados de Douglas Santos Se ligar em novinha que eu vou te ensinar Chegou a nova dança que você vai se amarrar Se ligar em novinha que eu vou te ensinar Chegou a nova dança que você vai se amarrar E joga as duas mãos pra frente E joga a bunda pra trás Balançando a bundinha eu vou mostrar como é que faz Joga as duas mãos pra frente A bunda pra trás Balançando a bundinha eu vou mostrar como é que faz Eu digo desce, desce, desce até o chão Desce moreninha balançando o popozão Desce, desce, desce até o chão Vai descendo e vai quicando na frente do paredão Desce, 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 desce até o chão Desce moreninha balançando o popozão Desce, desce, desce até o chão Com o dedinho na boquinha vai descendo até o chão E esse é nóis! Sucesso do vaqueiro Douglas Santos e ele aqui nos teclados É assim ó Olha se liga aí novinha eu vou te ensinar Chegou a nova dança que você vai se amarrar Se liga aí novinha que eu vou te ensinar Chegou a nova dança que você vai se amarrar E joga as duas mãos pra frente e joga a bunda pra trás Balançando a bundinha eu vou mostrar como é que faz Joga as duas mãos pra frente e joga a bunda pra trás Balançando a bundinha eu vou mostrar como é que faz Desce, desce, desce até o chão Desce moreninha balançando o popozão Desce, desce, desce até o chão Vai descendo e vai quicando na frente do paredão Desce, 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 desce até o chão Desce moreninha balançando o popozão Desce, desce, desce até o chão Vai descendo e vai que canaveta o paredão Essa vai estourar em todos os paredões, meu casinho E se ele aqui nos teclados do meu santo Bora marcando o paredão, meu querido Bora tocar, bora tocar